O caminho do guerreiro se realiza na presença da morte. Isso significa escolher a morte sempre que houver uma escolha entre a vida e a morte. Não há outro raciocínio. Uma cicatriz nas costas é uma vergonha para um espadachim. Quando decidi seguir meu caminho, eu já havia descartado minha vida. E para um autêntico guerreiro, não existem tonalidades cinzas no que se refere à honra e justiça. Só existe o certo e o errado, a derrota e a vitória. Escute bem, não há problema em se perder. Apenas não perca de vista o que você decidiu. Na minha jornada, tudo o que me resta é meu destino. Meu nome pode ser infame, mas vai abalar o mundo. Essas são minhas lendas. O meu caminho do guerreiro. Eu sou Rorono Azoro. E eu vou ser o maior espadachim do mundo. Fala galera, Evandro do Fuzari aqui mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estou trazendo um vídeo um tanto quanto diferente. Eu queria me aprofundar no personagem Zoro. Zoro Solador. Zoro 3%. Zoro, o cara que é intancável. Eu queria trazer um outro contraponto. Na verdade, me perguntam muito sobre interpretações dos personagens. Eu tenho interpretações próprias. Valores que eu tiro de todas as séries que eu acompanho. Seja um anime, seja um filme, seja um livro. Eu sempre tento tirar uma mensagem real por trás dela. E eu queria adicionar esta pequena camada para o personagem Zoro. Se vocês gostarem, eu faço para o Chopper, para a Nami, para o Sanji, para o Luffy, para todos os Mugiwara. Mas eu espero que, acima de tudo, você se divirta e, quem sabe, aprenda alguma coisa. E, quem sabe, também tire algo valoroso da jornada de Roro Noa Zoro. Então, se inscreve se você é novo no canal. Inscreta o Mangalático, dispara o like. E agora com vocês. Porque Zoro é muito mais do que um espalachim. Zoro sempre é visto como aquele personagem durão. Sendo bem possível que grande parte dos fãs o colocam como sendo seu personagem favorito de todo o Unpice. Zoro, o espalachim, Zoro 3%, Zoro Sola. São apenas algumas das formas que os fãs enaltecem seu personagem favorito. Mas hoje, eu realmente queria falar sobre como o Zoro é muito mais do que um lutador, um espalachim. Eu não quero mudar a sua visão sobre o personagem. Na minha concepção, a parte mais linda de qualquer obra é cada leitor ou cada espectador tirar sua própria interpretação dela. E hoje, eu só quero adicionar uma nova camada para você perceber como um simples personagem fictício pode lhe mandar uma mensagem poderosa. Ao ponto de quebrar a quarta parede. Hoje, vamos falar de sonhos. Zoro é um personagem cujo o seu sonho é constantemente redefinido por ele para ter diferentes significados. E vocês vão entender bem isso. O Zoro começa com uma lousa em branco, de pura ambição. Zoro quer ser o espalachim mais forte, porque assim decidiu ser. Não está claro o que isto significa para ele. Se tornar o mais forte tem algum significado mais profundo para Zoro criança, para iniciar essa jornada. Zoro então percebe que ele é fraco. Ele não consegue vencer Kuina em duas mil partidas. E Kuina diz que não importa o quão duro ele trabalhe. Zoro não vai superá-la até que as diferenças biológicas entre os dois lhe dê alguma vantagem que ela nunca poderia obter com o trabalho duro. Isso cria uma frustração em Zoro e muda o significado do seu sonho. O seu sonho se torna desafiar Kuina pelo título de espalachim mais forte. Agora o sonho de Zoro significa que ele pode continuar duelando e desafiando Kuina pelo resto do tempo. E ela não desistirá de treinar apenas por causa da suposta biologia ao qual seu pai sente e afirma que uma mulher não pode ser uma grande espalachim. Zoro percebe o quanto isso é importante para Kuina e vai desafiá-la não importando o que as pessoas dizem. Mas em seguida Kuina morre e a dor de Zoro faz o significado do seu sonho mudar novamente. Desta vez Zoro realizará o seu sonho em memória de Kuina que é simbolizado pela herança da espada herdada. E aqui temos três emoções e motivações completamente diferentes apenas no flashback do sonho de Zoro criança. E todas afetam o que o seu sonho realmente significa para ele. Ambição, frustração e tristeza mudam sua percepção do motivo pelo qual Zoro está lutando pela grandeza. Notem como os caminhos de seus sonhos divergem e se moldam conforme a situação à sua volta parece desmoronar. Isso é realmente uma personificação da vida das pessoas, da sua vida. Enquanto os sonhos são enterrados porque algo deu errado. Porém Zoro, uma criança teimosa está aqui para te lembrar que... Toda vez que você pensar em desistir, pense em todas as pessoas que adorariam ver você fracassar. Quando adulto, Zoro conhece Luffy e amarra seu destino ao do jovem chapéu de palha puramente por gratidão. Por Luffy, um pirata que estica, ter arriscado sua vida sem pestanejar para salvar a vida do espadachim. E Zoro retribui no mesmo nível sem qualquer tipo de vínculo emocional, apenas reciprocidade. Zoro, o caçador de piratas, vira um pirata. E ainda diz que seja como um cara bom ou como um cara mal, alcançarei o meu sonho. Essa parte é muito interessante porque significa que o sonho de Zoro não tem um centro moral para ele. Ele não deu a seu sonho uma bússola de significado moral quando se aliou a Luffy. E agora o seu sonho está apenas vinculado à gratidão de Luffy ter o salvo. Ele ajudará Luffy a se tornar rei dos piratas, sim. Mas notem que isto, nesse ponto, vai acontecer no caminho para que Zoro se torne o maior espadachim de todos. Nesse ponto, Luffy é uma missão paralela à sua missão principal. E quem Luffy é como pessoa, não importa para Zoro no que diz a respeito à moral. Se fosse Barba Negra naquela ilha, fazendo o mesmo que Luffy fez. Claro, se inferir, se vis, a escolha de Zoro seria a mesma. Mas não pensem que Zoro é completamente uma pessoa que não se importa com as coisas. Todo o mote da jornada de Zoro, Azura, cortar as nove montanhas, os oito mares, entre tantas passagens icônicas, são muito inspiradas pelo Budismo. O lugar de deuses benevolentes, mas também lar de deuses da ira e da fúria. Zoro trilha um caminho muito legal por essa dualidade para aprender mais sobre si mesmo. E claro, ensinar boas lições a todos que o acompanham na jornada. Zoro a todo momento muda de direção. Sua bússola moral está quebrada. E como uma forma de piada do seu criador para representar isso, Zoro sempre se perde. Mas notem que por mais que ele sempre saia do caminho, o pináculo da sua jornada está sempre no mesmo lugar. Seus sonhos são a linha de chegada. Eles podem mudar de sentido, mas estão sempre lá, esperando por ele. Depois que Zoro perde para Mihawk, o Olhos de Falcão faz Zoro notar algo muito interessante. Que Luffy não era uma missão secundária para Zoro. Ele diz a Zoro que ele deve de fato ir ver o mundo antes que ele possa ter alguma esperança de estar pronto para realizar os seus próprios sonhos. E é nesse momento que Zoro faz então uma escolha de mudar o significado do seu sonho para o homem que será o espadachim mais forte. Afim de tornar Luffy rei dos piratas. Zoro agora tem que começar a se preocupar com a aventura de Luffy e com quem Luffy realmente é. Já que ele tem que viajar com Luffy ao redor do mundo para obter a experiência necessária para vencer Mihawk. E na verdade é depois desse ponto que o Zoro começa a adotar algumas das mentalidades morais mais desajeitadas que ele teve. Como a forma que ele lidou com o Nami ou mesmo a forma que lidou com o Sopi. Zoro começa a encontrar realmente o que busca e o caminho de Luffy e o seu se tornam um só. Isso cria um vínculo muito poderoso entre os dois amigos. Ao ponto de Zoro tomar as rédeas em diversas decisões difíceis como a possível expulsão de o Sopi. E mesmo cobrar Luffy por fraquejar em ser capitão. Mais uma vez isso reforça o quanto você é dono de si mesmo e não deve nunca culpar os outros pelos seus erros. Porque quando você decidiu ir para o mar a decisão foi sua. O que quer que aconteça com você no mar depende do que você fez. Não culpe os outros. Eu gosto como a visão de Zoro sobre espadachim mais forte teve que mudar de a pessoa que corta mais coisas para a pessoa que corta apenas o que precisa ser cortado. A mesma espada que corta o aço pode não cortar uma folha. Nesse ponto em Arabasta Zoro teve uma experiência de quase morte. Isso acabou motivando o Zoro a repensar toda a sua definição de força quando ele pensa em seu sonho de ser o mais forte. Zoro aqui luta contra títulos. Ele ainda era um desconhecido para os mares lutando contra figurões que tentavam se impor com suas posições. E brilhantemente temos Zoro mandando uma mensagem real sobre tudo isso. Os títulos não são inúteis quando se trata de luta. O mais forte vence. Isso é tudo. Claro temos então um Thriller Bark onde Zoro afirma abertamente que seu sonho só tem valor para ele se ele puder fazer Luffy o Rei Pirata no processo. E agora a vida de Zoro começa a valer ser a pena até mesmo ser trocada por isso. É claro que isso é totalmente diferente de quando Zoro e Luffy se conheceram. E Zoro diz que até mesmo matará Luffy se ele colocar em risco o seu sonho. Nesse ponto o sonho de Zoro de ser o espadachim mais forte mudou de significado novamente. Para viajar pelo mundo e provar que ele é digno do título de espadachim mais forte. Cortando apenas o que ele quer cortar para mostrar a sua verdadeira força e tornando Luffy o Rei dos Piratas. E até mesmo perder a sua vida para dar oportunidade de Luffy fazer isso é uma ação que vale a pena atingir. Esse é um ponto muito importante da aventura de Zoro. Zoro teria se considerado um grande espadachim mesmo se ele tivesse que morrer para Luffy virar um Rei dos Piratas. Contanto que ele conseguisse manter Luffy em sua jornada nada importava. Foi assim que o significado do sonho de Zoro mudou mais uma vez. Creio que vocês notarem como Zoro começou sua jornada arrogante quanto ao sonho dele ser a coisa mais importante. Mas no caminho da sua vida notou coisas mais importantes que valiam a pena até mesmo trocar a sua vida por elas. Se Zoro tivesse que morrer significava que ele só podia chegar até ali sem lágrimas, sem resmungos e nem mesmo uma única feição de dor. Não aconteceu nada. Por último temos um dos momentos que eu considero mais fortes de Roro no Azoro. Quando ele deixa de lado todo o seu orgulho ao se prostrar diante de Draculio Mihawk. Aqui é onde realmente você entende que Zoro é muito mais do que um simples guerreiro. O principal fator de Zoro, do personagem, é o orgulho. Esse é o clichê do seu arquétipo samurai, espadachim, durão. Essa é a sua característica definidora em sua apresentação inicial. E foi por seu orgulho que ele foi reconhecido quando lutou e foi derrotado por Mihawk. E apesar disso, Zoro ainda se ajoelhou diante daquele que lhe quer superar. E isto foi quando o sonho de Zoro transcendeu além do seu próprio personagem. Notem que na maior parte da vida de Zoro, ele é completamente motivado por emoções negativas. Como a tristeza, a frustração e até mesmo a vergonha por perder e ser derrotado por Mihawk. Mas o personagem de Zoro nunca muda muito com essas emoções negativas. Mesmo embora o seu sonho mude em resposta a cada um dos novos sentimentos que surgem na sua trilha. Ele não é um personagem sentimental. Apesar de ser levado pela tristeza na morte de Kuina. Nunca vimos Zoro ficar deprimido ou duvidar do seu sonho quando foi derrotado por Mihawk no Baratie. Isso até que ele se ajoelhou diante de Mihawk e pediu sua ajuda. Nesse ponto, seu sonho tinha que realmente mudar um traço de caráter central. E Zoro teve que aprender a ser humilde pela primeira vez. Ele abre mão de todo orgulho e dessa vez o seu sonho não muda. Ele até reitera isto para Mihawk. Zoro tem uma percepção muito legal ao notar que o seu sonho não deve mais mudar. É ele mesmo que deve se moldar por conta do seu sonho. Zoro personifica bem o orgulho e a ambição. Ele acredita que se não puder resolver um problema, simplesmente não foi forte o suficiente. Como tal vai treinar física ou mentalmente para conseguir superar esses problemas no futuro. Zoro tem uma vontade de ferro e a cada derrota que ele encara, isso torna mais forte do que antes. Sua bússola interna ainda pode estar quebrada porque ele vai se perder mesmo em uma linha reta. Mas como Luffy, ele sempre dará tudo para proteger principalmente os seus companheiros de viagem. Com o braço direito de Luffy, um vice-capitão não oficial, ele leva seus deveres muito a sério. E não se intimidará em levar Luffy de volta aos trilhos se Luffy se desviar dos seus deveres como sendo um capitão. E apesar de se apresentar externamente como alguém bastante forte, assustador e muito indiferente. Zoro se preocupa não tão secretamente assim com todos os amigos de tripulação. A evolução de Zoro em seu treino como Hulk mudou muito a sua percepção das coisas. E Zoro volta muito mais forte e centrado. Ele não vacila em cortar Moneno pós time skip. Ela pensou que aquele espadachim nunca atacaria uma mulher na vida. E Zoro realmente a ataca, mas não para a machucar. Ele usa toda a sua intimidação para mostrar que não hesitaria em fazer o que fosse preciso para realizar o seu sonho. Agora era Zoro no comando. Como ele mesmo diz. Olhando um pouco para a grande inspiração de Zoro em sua jornada. Muito centrada no hinduísmo e no budismo. Nas suas origens principalmente. Devido as paixões, o renascimento como um azura é muito considerado um dos nascimentos mais tristes dessas mitologias. O estado de um azura reflete o estado mental de um ser humano obcecado pelo ego, pela força e pela violência. Constantemente procurando um pretexto para lutar. Sempre zangado com todos e incapaz de manter a calma ou mesmo resolver problemas pacificamente. Por isso Zoro é muito mais do que um espadachim. Ele é um exemplo de superação de problemas. Uma mensagem real, poderosa, direta. Para você não desistir nunca dos seus sonhos. Por mais triste que a sua vida seja, ou por mais que a sua existência pareça não ter reais significados. Se você tem um sonho, você tem uma chama que te ilumina nos piores momentos. O caminho até lá obviamente não é fácil. Nunca vai ser. Sonhar é acordar-se por dentro. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho. E sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira ao seu favor. E caso isso não aconteça, se colocarem montanhas ou mares na sua frente, cruze-os, corte-os. Seja qual for o seu sonho, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. Sobre as nove montanhas através dos oito mares, não há nada que eu não possa cortar. E mesmo um mundo se ficar no meu caminho, não. Mesmo que três mil mundos fiquem entre eu e meu sonho, todos conhecerão o poder do deus das espadas. E é isso galera, um vídeo bem fora da caixa né. O Zoro é muito mais que poderes, espadas, 3%, solador. Não só o Zoro, outros personagens do mundo de One Piece e de outras séries. Eu gosto de tirar realmente essa tenacidade do Zoro, de superação. De como inicialmente o sonho dele se molda para ele. E ele é humilde para entender que na verdade ele tem que se moldar para o seu sonho. Que apesar dos caminhos que ele segue, dos desvios. Ele aproveita esses pontos e é onde ele aprende muito o significado da sua real jornada. Essa é uma mensagem muito legal que talvez você possa tirar e dar início agora para a sua caminhada também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.